A organização do Redifeto é um parcerio e declaração em uma conferência da imprensa em um edifício Redifeto na quarta semana. O portavoz do Redifeto Timor-Leste Emanuel dos Santos Ateten é um papel de apoio ao Serviço Estado do Tirpito Sociedade Civil que defende o direito de uma rotina e o redifeto do grupo vulnerável. A organização do Redifeto é um parcerio e declaração em um edifício Redifeto. A organização do Redifeto é um parcerio e declaração em um edifício Redifeto. A organização do Redifeto é um parcerio e declaração em um edifício Redifeto. A organização do Redifeto é um parcerio e declaração em um edifício Redifeto. A organização do Redifeto é um parcerio e declaração em um edifício Redifeto. O nosso trabalho é um parcerio e declaração em uma janvário que ele permanece em um edifício Redifeto. A organização do Redifeto é um parcerio e declaração em um edifício Redifeto. A organização do Rio Grande é um parcerio e declaração em um pedaço de uma rotina e outra! A organização do Rio Grande é um pedaço de uma rotina e outra! Dadão, no Tribunal Distrital dele, lhe o processo primeiro interrogatório, domingo, aplica a medida com a ação de prisão preventiva, barro Guido LH, nebe desconfia e envolve a caso de assassinato. Cidalia Fátima, Zayme dos Santos, ZMN.